O antigo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu quero que eu te diga O meu coração Confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que eu quero aqui Se eu te vener um dia Eu não faço o dia inteiro de você Mas não posso imaginar o que eu quero Surgindo há coisas que eu não sou Mas depois eu derro Mas não pode imaginar o que eu estou em você E medo de mim só de crescer Sinto nas cidades não dá mais Por cima das mãos não ficam Eu acho que eu me lembro O meu coração O final do meu coração Sendo em ti amor Sendo em ti amor Diretados do desejo Eu te amo em tudo Sinto do suspeito Eu te amo em vida Eu te amo em mim Sendo em ti Sendo em mim Dizem sim Dizem a verdade Que me solta aqui Eu te amo em você Sendo em mim Dizem a verdade Que me solta aqui Eu te amo em você Eu te amo em mim Eu te amo em mim Agora é o nosso poder Eu te amo em mim Eu sou você, tem medo de pensar e perder Se sua vida é no trás, doce para as nossas vidas Viva essa loucura, segue o sangueiro Coelho das aparências, expansão das evidências Eu sou você, tem medo de pensar, se eu posso melhorar meu coração Sangue em ti, oh, sangue em ti, oh, sangue em ti Nossa indica, eu te amo, eu preciso dos meus peitos Eu te amo, sangue em ti, oh, sangue em ti Dizem de mim, sa challeng você, tem medo de mim Dizem de lágrima, fita e saudade Minha vida, você estáveis a vontade de mim Dizem de lágrima, fita e saudade Minha vida, você tem medo de mim Diz-se a verdade, filha e salva-me, que a equilíbrio você me saiba em mim. Diz-se a verdade, filha e salva-me, que a equilíbrio você me saiba em mim. Diz-se a verdade, filha e salva-me, que a equilíbrio você me saiba em mim.